Alan Viegas, Chico, nunca vi tanto barulho, tanto merchan pra lançar um farol de uma moto Não sei se isso é cômico ou demonstra que o mercado brasileiro chegou no fundo do poço Alan Viegas, vamos lá, vou comentar o vídeo de hoje Alan, eu fiz questão de colocar o comentário do meu amigo Fabrício, da Lua78 Porque ele já tinha me mandado um áudio Na realidade, eu amanheci com uma baralhada de áudios no meu WhatsApp De um monte de inscritos, me cobrando posicionamento Cobrando posicionamento, que todo mundo sabia que eu ia descer o pau no picolé de chuchu E a galera, cadê, 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 cadê seu vídeo, cadê seu vídeo Eu não tinha um vídeo programado pro dia, confesso Eu não tava nem aí, cara, tipo, se você lançasse eu ia fazer depois, tal E eu tava achando, realmente galera, eu acreditava que ia sair uma T7 Uma Teneré 700 Eu tava acreditando mesmo O meu amigo Bill, ele falou que seria uma Tracer 700 Aí eu não fui muito no pensamento do Bill Porque eu sei que o picolé de chuchu Brasil, ele não vai lançar a Crossover, né, que é a Tracer 700 Porque eles sabem que isso vai concorrer com a 900 Então, o brasileiro, ele vai ser pelo mais barato Porque o brasileiro é lascado, gente O brasileiro é lascado Se ele vai ver que uma Tracer 700 É maravilhosa, com motor crossplane 700 Pra que ele vai comprar uma Tracer 900 com um preço absurdo? Ele vai na Tracer 700 Aí vai canibalizar a Tracer 900 Então, o picolé de chuchu tem medo Você vê que é uma empresa completamente travada É um picolé de chuchu Ainda sentado no pudim Eles não querem ter nada muito de incômodo Eles querem ficar lá No pudim, no pudimzinho Eles querem ficar no pudim Então, eu achava Mesmo que eles iam lançar A T7 A Teneré 700 Eu tinha quase certeza que esses caras iam fazer isso E aí Um de vocês Me mandou uma imagem De um canal De um canal aqui Que tinha uma silhueta de uma moto Tinha uma silhueta de uma moto E aí eu vi Eu disse Cara, velho O canal é confiável Olha só a minha inocência Presta atenção na minha inocência Eu vi a silhueta O canal é confiável E eu vi uma moto trail E eu vi A imagem Putz Moto nova Lançamento Moto nova Moto nova Lançamento E fez um hype do baralho E que não sei o que E eu disse Pô, é uma moto trail A moto trail É uma moto do picolé de chuchu O picolé de chuchu Já está tentando Homologar A Teneré 700 Há pelo menos um ano Eu fiz O canal é confiável Deve ser uma Teneré E o canal tem contato direto Com o picolé de chuchu Então vai ser uma Teneré 700 Então eu fiz um vídeo Sem alarde Sem Já Na realidade foi um corte Já dizendo Olha É uma Teneré 700 Expliquei por que E tal Sem fazer nenhum tipo de Ah, porque pode É Não fiz nenhum tipo de Surpresinha Já falei logo A Teneré 700 Mas rapaz Não é que Foi clickbait Eu fiquei Eu fiquei Eu fiquei decepcionado Né Eu já sabia Que podia Que podia Ser Um engano Eu fiquei É porque assim Eu tenho que medir Muitas minhas palavras Porque a internet É uma desgraça Né Aí vem uma pessoa Pega esse vídeo Faz um corte Manda Pra um outro canal Aí O que o cara Tá falando de você Que não sei o que O cara tá Tá fazendo treta Não Eu sou o cara Da treta mesmo Tipo Eu não Ó Eu dou uma Uma boiada Pra não entrar na briga Mas eu não dou um boi Um Umzinho Pra sair Eu gosto de uma briga Quando eu tô na briga Eu fico lá Eu fico lá E fico pra sempre Ah não Deixa eu sair dessa briga Não Você entrou agora Bora Tamo aqui Bora Só sai Só quando não tiver no chão Então assim Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não ficar parecendo Que eu tô tretando Com outro canal Não tô não Sabe Tô não Tô de boa mesmo Mas eu acho Que a gente tem A gente como produtor de conteúdo A gente tem muita responsabilidade 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 Eu fiz um Eu fiz um vídeo Recentemente Que teve umas pessoas Tiveram alguns inscritos Que disseram que eu fiz um bait Porque eu fiz moto nova Moto nova Moto nova E eu cometi esse erro Porque eu não tive essa maldade Eu não maldei E eu botei a foto Moto nova Depois que eu me toquei Eu disse Cara velho Gerou uma interpretação Diferente Eu tenho que me Atentar a essas coisas Eu fiz uma capa Moto nova E peguei a imagem De uma Rebel 500 E botei Aí teve Teve gente que ficou chateada Dizendo que eu tava fazendo bait E tal Porque o que eu quis dizer É moto nova Brand new Brand new Em inglês Nova Moto zero Moto nova E aí a galera Entendeu que Eu tava anunciando A moto nova A Rebel 500 Cara teve muita gente Que ficou chateada Dizendo que era bait E tal Depois eu entendi Eu digo Cara velho Olha que Que zeda Os caras estavam certo Velho E eu fiquei calado Tipo Não mandei ninguém pro inferno Eu acho que eu não mandei ninguém pro inferno Nem se lascar Mas os caras Tavam com razão Ficaram chateados Então olha só A responsabilidade Que a gente tem Quando a gente bota um troço desse Então eu Eu nunca faço bait Cara Clickbait Mas eu cometi esse erro É só vocês procurarem aqui no canal Rebel Eu botei imagem de uma Rebel E botei moto nova Então Cara E o vídeo não é sobre a Rebel Eu peguei a Rebel Pra exemplificar uma moto nova Mas não como lançamento Vamos lá Isso aí foi um erro meu Uma idiotice minha O problema É quando você faz isso De sacanagem Sabendo que não é uma trail Sabendo que não é uma moto nova Sabendo que não é porra nenhuma Crianças Eu falei zorra Aí você bota Pra enganar as pessoas Eu não acho isso legal É feio Tá E aí eu acho assim Todo mundo erra Eu não errei Eu não fiz a cagada De botar também A imagem de uma Rebel E botar moto nova Tá pronto Vamos dar Vamos dar E deixar Pronto Deixa Deixa lá Errou Pronto Errou Tem gente que erra Entendeu Mesmo que seja com maldade Ou sem maldade As pessoas erram Eu já errei Todo mundo errou Mas isso que sirva de lição Para a Yamaha Aí eu tava conversando Com algumas pessoas Que disseram Não A culpa É do Ziltoba A culpa Aí uns disseram Que a culpa É do Ziltoba Que os Ziltobas Foram Levianos E a Yamaha Não lançou Nenhuma nota Confirmando Nas redes sociais Da Yamaha Picolé Chuchu Não tinha Nenhuma nota Confirmando Sobre o lançamento De uma moto nova Aí eu digo Vocês são inocentes Pra caramba Um bando de donzelo Bando de donzelo Né Bando de cinderela Vocês acham Que o Picolé Chuchu Marketing Do Picolé Chuchu Não está de olho Nas redes sociais Dos canais Que são apoiados Pelo Picolé Chuchu Vocês acham Que não Bando de cinderela Hein Donzelos É óbvio Que sim O nome disso é Laranja Testa de ferro Você sabe O que é laranja Testa de ferro É isso O marketing Do Picolé Chuchu Larga Solta Exatamente Pra isso Pulverizar Com alguns canais Que são Parceiros E eles se isentam Disso Mas está tudo 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 Está Sob a visão Do marketing Do Picolé Chuchu Então eles foram Coniventes Com isso Acreditem Porque certa vez Eu fui num canal Fazer um Um cross Uma live De parceria Hoje Esses canais Eles não me chamam mais Pra fazer parceria Porque ninguém Mais gosta de mim Deixa eu fazer O biquinho Aqui A minha saudade Meu biquinho Que tremenda Os canais Não me chamam mais Pra fazer Croizinho E aí Um desses canais Me chamou E aí Num desses canais Eu Numa live E tal Foi legal Inclusive Eu falei Eu falei Picolé Chuchu Falei Picolé Chuchu E aí Alguém do Picolé Chuchu Fez Falou com a pessoa Por que esse cara Tá chamando de Picolé Chuchu Quem é esse cara Quem é esse bosta Tá falando Picolé Chuchu Não gostaram Foi a primeira vez Que eles souberam Da minha existência Falando Picolé Chuchu E hoje O Brasil inteiro Chama Yamaha De Picolé Chuchu Por minha causa Né E o Picolé Chuchu Estava O marketing Tava atento Lá Nesse canal Que eu falei Picolé Chuchu Aí vocês acham Que o marketing Não vai estar de olho Num bait desse O marketing Tá de olho É óbvio Que o marketing Tá ligado Que botou um bait desse Os caras querem Querem buzz Querem Falem bem ou falem mal Falem de nós Só que isso Foi um tiro Na culatra Porque não foi legal A repercussão Foi péssima Péssima Não vai deixar De vender moto Não vai Tá gente Não vai Não vai deixar Isso não vai atrapalhar A venda da Fazer Primeiro porque a Fazer É uma das motos Mais vendidas Se não a mais vendida Do Picolé Chuchu É uma moto excelente Não vai deixar De vender moto Por isso Mas risca A imagem Do marketing Da Yamaha E se O gestor da Yamaha Aqui no Brasil Tem o mínimo De consciência Tem que pelo menos Chamar esses caras Pra dar uma comida de rabo Porque eu já trabalhei Em empresa grande E quando o setor de marketing Fazia cagada Pô O CEO Ou o gerente Ou o diretor Ou o presidente Chegava lá e falava Chama o gestor de marketing Do departamento de marketing E dava ali uma chulapada Porque não se faz Não se é tão irresponsável Assim sendo conivente Com um hype desse Porque pega mal Aí agora No próximo lançamento Da Yamaha Qual vai ser O bus Zero Porque o povo Não vai dar atenção mais Vai dizer Isso aí é mais do mesmo Coisa da Yamaha Não vai gerar Não vai Vai ter a descrença O descrédito Por quê? Porque já foi feito Esse lançamento aí Ridículo Pegou mal Todos os canais comentando Xingamentos lá No 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 canal da Yamaha Provavelmente no canal Que botou também A galera ficou P da vida Chateada Mas o que eu digo Pra vocês é o seguinte É Todo mundo erra, tá? Todo mundo erra É isso Bola pra frente Eu já errei também Eu dei o exemplo Do meu erro Quando eu coloquei A imagem da Rebel E coloquei E coloquei Moto nova E eu não tinha Me atentado Eu vou dar até o crédito Quem sabe Quem Quem imaginou E fazer essa Essa capa maldita Esse bait Não pensou Na maldade Vamos dar o crédito Pensar Não houve maldade nisso Eu acho difícil Mas Vamos dar o crédito E eu não tô sendo Hipócrita não Sabe? Mas eu tô pensando assim Todo mundo faz cagada Todo mundo erra Então Águas passadas Tá aí A moto teve mudanças Mas não é uma moto nova É uma moto Como tá dizendo aqui Motor da Fazer Tony Assis perguntando Motor da Fazer Não está defasado Com certeza, cara Já é um motor aí Desde 2007, cara 2007 O próprio Fabrício Da Lua falou Em 2012 Teve uma mudança Na sonda lambda E aí foi evoluindo É o meu motor O meu projeto Motor consagrado Motor confiável Durável Etc Mas não é moto nova, galera É um facelift O nome disso é facelift Você faz alguns ajustes Melhora Mas não é moto nova Então houve uma mentira Uma mentira Propagada A Yamaha Ela foi conivente com isso O marketing foi conivente Porque entendeu Que esse hype Ia ser positivo Não foi Eu acho que eles Aprenderam a lição Então na próxima vez Que tiver um canal Propondo Fazer um bait Uma mentira E propagar isso Eles vão dizer Opa, opa Não faz isso não Não faz isso não Porque não foi legal Da última vez Não faz mais E é isso Entendeu E nós Como produtores de conteúdo A gente tem que ver A importância que nós temos Né Inclusive os camais maiores Eles tem uma importância Muito grande Porque tem muita gente Que acredita E aí quem não Não tem canal Fica dizendo Ai esses E o Tobas Aí um bando De vagabundo E lá 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 Esses caras Você não tem que confiar em nada Não confia nesses caras Eu digo isso Quem fala isso É invejoso É uma pessoa que gostaria De estar no meu lugar Ou no lugar das outras pessoas E não tem voz Aí fica na inveja Na invejinha Na boca Na boca pequena E fica falando esse tipo de coisa Porque eu Eu Francisco Sepúlveda Eu assisto canais Do Youtube De Youtubers De Reviewers É Pra ter a minha A minha Pra sanar as minhas dúvidas E me ajudar na escolha Vou dar um exemplo Uma das pessoas Que me ajudou A decidir Pela Veistron 650 Foi o Guilherme Do canal Motor Relax Porque ele tinha uma Veistron Se não me engano Mas ele tinha um vídeo Comentando sobre a Veistron Eu assisti o vídeo dele Eu fiz Cara que legal É uma moto boa Aí assisti outros canais Menores Maiores Outro canal O mesmo canal Me ajudou A entender um pouco mais Sobre a Himalaya Foi o Guilherme E outros canais Que eu sigo Quando eu vou Eu decidi Pra comprar um carro Eu já tenho um carro Na minha mente Que eu vou comprar Que é um Duster Aí muita gente vai falar Meu Deus Você vai comprar um Duster Vou É um carro que não quebra Não quebra Mas não vou comprar Com esse motor Que é bom Mas é um motor que já deu Eu vou esperar Chegada do motor Mercedes Renault Mercedes 1.3 turbo Que ainda assim A injeção direta Que pode dar pau Que o motor Quadricilíndrico Antigo Não dá pau É velho Bebe mais Mas não dá pau E o Duster não quebra Pra eu tomar essa decisão De comprar um Duster Gente eu pesquisei muito Muito É o perfil É o meu perfil Tem um Duster Ah mas pega e tal Gente não é Não é o meu perfil Não é o meu perfil O meu perfil É ficar 10 anos Com o carro E o Duster É fabricado Num país lá Do leste europeu Que é feito Pra não quebrar Eu não vou pegar Carro de plástico Então eu vou pegar um Duster Eu vou ficar 10 anos Com o carro Entendeu E o que que eu fiz Eu assisti Produtores de conteúdo Do Youtube Eu assisti um monte Pra tomar algumas decisões Quando eu vou comprar Uma Por exemplo Antes de pegar a Chiquinha A minha Iron Sportster Iron 1200 Desculpa me estender Muito nesse assunto Mas é importante Pra vocês entenderem Que quando uma pessoa Despreza Ou menospreza O trabalho de um Youtuber Ou produtor de conteúdo Essa pessoa Ela queria estar No lugar da gente Tendo a voz Ouvida Na realidade É uma pessoa Que tem inveja Então eu digo Se você não gosta Do trabalho de algum Youtuber Monte seu canal Não cobra nada Monte seu canal E comece a falar Dê sua opinião Agora não desqualifica O trabalho do outro Em relação a opinião E pra vocês também entenderem A importância Do trabalho dessas pessoas Seja fazendo cagada Seja fazendo coisa certa E sendo o que que é certo e errado Depende da visão de cada um Então voltando pra minha Sportster Iron 1200 Antes de eu tomar a decisão De pegar a Sportster Eu assisti o canal do Chris Do Garage Metallica Chris Miranda Do canal Garage Metallica Pra mim A referência é em Sportster Eu assisti o Chris Eu falei Cara Essa é a moto Não quebra É indestrutível É a Pop 100 da Harley É isso Não quebra E o Chris É um dos maiores entendedores Chris do canal Garage Metallica Um dos melhores mecânicos De Harley do Brasil Já veio aqui no canal Duas vezes E Eu tomei essa decisão Assistindo o canal do Chris Assistindo outros O Jeff Biancolini Meu querido Jeff Biancolini Do canal JB Que tem uma Iron Me inspirou Em comprar Iron E rodar na cidade Eu tinha uma Heritage 2008 Gigante Era um mastodonte galera Heritage galera Motor 1600 Enorme Rale grandona Não conseguia fazer nada Com essa moto Porque é uma moto De rodovia E na época Eu tava trabalhando No escritório Eu só vivia Eu trabalhava no Youtube Era músico também Mas era mais aquela coisa De escritório Vai Vai Pega Trânsito A Brutus Ficava parada Na garagem Aí eu pensei Cara Eu assisti nos vídeos Do Jeff Canal JB Meu amigo Jeff Biancolini Ele usa A Iron A Iron A Sportster dele A Iron A Iron dele A 883 Ele roda São Paulo Inteira com a moto Cara Passinho pra baixo Vai pro Rio de Janeiro E volta Cara O Jeff já meteu a moto Tudo quanto é lugar Já foi até o Atacama Com ela E eu pensei Cara Eu vou fazer o que o Jeff Tá fazendo E meu beijo pro Jeff Biancolini Seu lindo Minha inspiração E eu olhei pro Jeff E falei assim Pô cara Se o Jeff faz Eu posso também O Jeff roda com essa moto Em São Paulo Aí Eu vou comprar essa zorra Vou comprar essa zorra Vendi a Brutus E comprei Uma Iron Zero 1200 Porque eu Assisti o vídeo Do Do Proton Do youtuber Jeff Biancolini E do youtuber Cris Miranda Que é mecânico Vocês entendem Eu que sou Produtor de conteúdo Que oriento vocês Eu também sou orientado Por outros Seja canal pequeno Seja canal maior Ok Então não vamos ser hipócritas De achar Que Ninguém Toma opinião Baseado na Opinião dos outros É uma grande mentira Ajuda E ajuda muito Então Pra fechar Nós Produtores de conteúdo Somos muito responsáveis Pelo que nós estamos Apresentando Dizendo Mostrando Informando Dando opinião Mesmo que a opinião Seja igual a cotovelo Cada um tem a sua Mas a gente tem que ser responsável Vou E eu Vou fechar Tá Vou fechar mesmo Hoje Eu recebi A seguinte mensagem De um inscrito meu Eu vou ler aqui Pra vocês Pra vocês entenderem Pra vocês entenderem A gravidade Dessa mensagem Desse meu inscrito Que obviamente Eu não vou dizer o nome Certo Esse meu inscrito Ele estava Em desespero Essa última É pra fechar mesmo Ele estava em desespero E ele me ligou Diversas vezes Foi até inconveniente Porque eu não gosto Que me liguem Eu prefiro que me mandem Mensagem no whatsapp Manda um áudio Manda mensagem no whatsapp Que eu Sob demanda Eu vou responder Mas me ligar Me ligar meia noite Ligar de manhã cedo Ligar nos horários Mais inoportunos Eu acho isso E eu não atendo E eu sou pirracento Eu demoro pra responder Gente que fica me mandando Mensagem logo depois da live Eu não vou responder Eu sou pirracento mesmo Teve um cara Que me mandou mensagem Logo depois da live Uma e tanto da manhã Eu respondi no dia seguinte Só de sacanagem Porque eu acho Uma falta de respeito comigo Porque é o meu horário de descanso Mesmo que eu esteja Trabalhando online Respeite o meu horário Acabou Acabou a live Tio Chico vai dormir Com exceção dos meus amigos Que me conhecem Que vêm falar comigo Agora Se você É meu inscrito Mas não é meu amigo Espera o dia seguinte Pra falar comigo Você não vai ligar Pra uma pessoa Uma hora da manhã E aí esse rapaz Ele me ligou O dia inteiro Quando eu vi o DDD81 Eu fiquei preocupado Porque meu filho É de Recife E aí eu já fico tenso E eu Meu Deus Só tão ligando de Recife Pode ter acontecido Alguma coisa com Catarina Com a mãe do meu filho Com o meu filho Sei lá Eu não atendi Mas eu fui E me certifiquei Que não era problema Com o meu filho Ou com a mãe dele E aí olha só A mensagem do cara Em desespero Desculpa a hora Boa noite Vi seus vídeos Sobre a Volts No dia 27 Passei a Ele disse Que passou o cartão dele Pra comprar Uma Volts Pra compra Pensando justamente Na economia E na promessa E na promessa Da quilometragem Ou seja Da autonomia Queria que você Realmente me dissesse Se eu desisto Ou não Sou de Caruaru Pernambuco Já estou apertado E iria passar O restante É um financiamento Pois não estou Em condições Aí queria realmente Sua opinião sincera Aí cara Quando eu li isso Eu fiquei em pânico Porque eu penso assim Cara Eu não vou deixar Esse cara entrar No financiamento Pelo amor de Deus O cara é trabalhador O cara vai comprar Uma Volts Vai se lascar Porque a Volts Não está ainda Entregando a autonomia Prometida Depois que entregar A autonomia Prometida Eu vou indicar Tudo que eu puder Indicar Mas enquanto Não entregar A autonomia Prometida Eu vou dizer Meu irmão Segura aí Segura aí Espera E aí eu respondi A ele Quando eu pude Eu respondi E eu disse Cara Aí eu botei Boa tarde Por enquanto Não recomendo A EV1 Está com problemas Na autonomia A Volts Não consegue Entregar O prometido Quanto a autonomia Da scooter E ele disse Obrigado Chico Eu vou cancelar Agora a compra E aí eu repeti Pra ele Cara Eu vou botar o áudio Pra vocês verem Que não é mentira minha Ah eu não posso dizer É porque vai ter O nome dele Deixa eu ver aqui Se vai ter o nome dele Não Não tem o nome Eu não vou falar O nome dele Boa tarde meu querido Tudo bom? É com pena Que eu falo isso Tá Eu não Não queria Te orientar A não pegar a moto Não é o meu intuito A moto é boa Sabe? A moto é muito boa A scooter A EV1 Mas infelizmente A Volts Ela não Não consegue Entregar A autonomia Então não vai adiantar Nada você entrar No financiamento Se endividar É Eles não vão conseguir Entregar os 100 km Com uma bateria Numa velocidade legal A não ser que você rode aí A 50 km por hora No máximo 60 E eles também não vão conseguir Entregar os 180 km De autonomia A não ser que você rode Muito fraco Tipo 50 Como eu falei 50 a 60 No máximo Então não vale a pena É melhor você pegar Esse dinheiro aí Que você vai investir Que você vai Se endividar E pegar uma moto a combustão É melhor Tá bom? A pena te orientar isso Não é meu intuito Mas Você vai se endividar Então é melhor você pegar Um veículo Que te atenda Vocês entendem Eu não tô escondendo Eu não tô escondendo Nada não Meu jogo é limpo Eu jogo limpo com vocês Isso Eu mandei essa mensagem Hoje 14 e 11 Da tarde As 14 horas e 11 minutos Pra esse inscrito Que pode até estar me assistindo E fica aqui o meu beijo Não compre Tá irmão? Porque você vai se endividar E você não vai ter O que você pretende Que é autonomia e economia E essa é a minha É a minha responsabilidade Eu durmo Todos os dias Eu boto a minha cabeça No travesseiro Porque eu sei que O trabalhador Que entrar em contato comigo E dizer Posso comprar Se a moto for uma Crosser For uma Phaser Uma Factor Uma Phaser 150 Uma Lander Motos que eu sempre recomendo aqui Eu vou dormir Eu digo Irmão Vá Você precisa mesmo Fez as três regrinhas Do consumo consciente Se joga Você não vai ter dor de cabeça Agora Pra motos Que ainda não tá O negócio Certinho Tipo EV1 EVS Himalayan Não vá Independente De ser patrocinador Meu ou não Entendeu? Porque aqui O problema Não é ser patrocinado Ou não O problema É o veículo Não é a marca É o projeto Se o projeto Tá correto ou não Então É isso que eu quero Saber De vocês É isso que eu quero Mostrar pra vocês Que eu tenho responsabilidade E eu tô mostrando pra vocês aqui Sem Sem esconder nada Tá? É isso que eu gostaria De mostrar pra vocês Todo produtor de conteúdo Muitos tem A responsabilidade E outros Infelizmente Ainda estão Aprendendo a ter Transcrição e Legendas